Práticos Eu não vou falar, não Boa noite, estamos em Parachá Ketavó O Parachá é importante, que é o Parachá que eu vim para Escaió Na verdade é Parachá no casamento e depois eu vim para Escaió Parachá Ketavó, começa Seja traduzindo E será que quando você for para a terra Que seu Deus te deu como herança E você herdar ela e morar nela Seria o início Então Parachá é sionista Quando você for para a terra de Escaió O Parachá finalmente Ou seja, está a Torá toda preparando Daqui a pouco acaba o Torá E o povo realmente está alguns dias para ir para Escaió Então Moshe vem falar agora Da ida do povo judeu para Escaió O que tem de interessante nessa frase Que é a primeira palavra da Parachá A palavra verrayá O que tem de interessante nessa palavra Que verrayá Fala o nosso sábio de Nagemará Que sempre que tem a palavra verrayá Que significa Iserã É uma linguagem de alegria Está falando de um evento feliz Qual é o substituto para verrayá na Torá? Pode ser também Vai errer também Poderia ser E vai errer é triste Na maioria dos casos Então sempre que começa vai errer Vai vir um assunto ruim Por exemplo, quando começa a história de Iosef Começa vai errer Vai errer E meia rasverós Não é isso? Ou a rasverós Ou seja, ruim Vai começar a história de Purim Vai ter o decreto Agora sempre que tem a palavra verrayá É bom Verrayá é chamu Ateximeu É me desvotar Então essa é a regra geral Sim? A pergunta é que é Por que A pergunta é Por que Vai erraiar É bom E vai errer É uma linguagem de sofrimento Ou seja, vai errar É uma linguagem de felicidade Ou seja, traduzir assim E será feliz Quando você for pra ter radical Essa é a tradução Correta A princípio E será feliz Você vai errer e será Não tão feliz Porque a palavra verrayá Significa felicidade E a palavra vai errer Significa sofrimento Um evento ruim Um tem os dois reis e o yu do meio E o outro tem os dois yu do e o rei do meio Tá bom, pode ser Mas não cheguei a tanto Deve ser por isso Não cheguei a tanto Mas a questão é a seguinte Tem uma regra gramatical Que a Torá segue Que se chama Vav Aipur Ou seja, o Vav Que troca o tempo verbal Então, por exemplo Você tem uma palavra No passado Na Torá E tem um Vav na frente Você tá nessa regra gramatical O Vav Ele troca o sentido De passado Para futuro E se é uma palavra No futuro E você bota esse Vav na frente Ele troca o futuro Para o passado Então Hayá é Foi Passado Ver hayá Vira E será Futuro Essa é a ideia Então Essa é a regra gramatical Por isso que o Vav é É futuro Aí será E não e foi Porque a regra gramatical Da Torá É que muda de passado Para futuro Eu só acho que o Vav Esse Vav Que falava Que o Vav é feliz Que ele troca o passado Para o futuro Ou seja O hayá aconteceu Mas tudo o que aconteceu Quando você for Para a terra de hayá O Vav vai ser feliz Você vai olhar Ah holocausto Galuto Diás Para a inquisição Tudo o que a gente sofreu Assimilação É tudo triste Hayá aconteceu Mas ver hayá que estava lá Quando você for Para a terra de Israel Você vai entender Que tudo isso Tem um propósito feliz Você troca do passado Para o futuro Um dos sentidos É da tchuvá É tchuvá também Quando vai falar Pachá que vem A gente sabe Começar a falar Pachá sobre tchuvá Começa também com a palavra Ver hayá Que a tchuvála troca o passado Para o futuro Isso é feliz É E O contrário não Que o Iê Já é o futuro Mas É um futuro Desvinculado Do passado E não conecta A história Vamos dizer assim Então é isso Ver hayá que estava lá Você vai ser feliz Quando você for Para a terra de Israel Tudo o que aconteceu Vai ver Depois ser interpretado Como feliz E a gente vai entender O verdadeiro significado Que tudo tem propósito E Deus faz tudo por bem Então O interessante ler O Or Haim Ele faz um comentário aqui Que ele fala Não Vamos ler primeiro O próximo passo Você vai pegar A premissa O primeiro De cada fruto Isso O primeiro que nasce Na época que nasce O primeiro que nasce Você leva para Para o Beita E você Ver está E você Ver está Herdar Herdar Ou seja O judaico É Por exemplo Existe Existe um comentário O O que Escreve assim O que Ele diz Ele diz O que define se uma cidade Está destruída Ou seja É O que E o governo de Israel É uma coisa É uma coisa que É uma coisa que Tem que falar É uma coisa que Uma coisa Tem que falar Uma coisa que É uma coisa que É uma coisa que Tem que ser Outra coisa que Tem que ser É outro coisa Se é outro lugar Mas aí já é É outra parte Da Lajá Mas das cidades De Udá Que se você vem Eudá destruída Hoje em dia a gente não rasga mais a roupa, que já está considerada geolah. Por quê? Porque governa aquela cidade na alaha, e não em termos filosóficos, de escafá. Alaha, tipo, churralar o fosso. Interessante. Então, é a mitzvah de Bikuriu. Sim. Paraxá passado, foi paraxá kitetsê, que é a paraxá que tem um milhão de mitzvot, muitas mitzvot, de tudo que é jeito. Dentre elas, por exemplo, a gente casar, de separação, tem de ebamá, o homem que não tem filho morreu, a mulher tem que casar. Halitzá. E por aí vai, tem um monte de mitzvot. E eu não falei isso na aula passado, mas se a gente pegar, tem um assunto que envolve todas as mitzvot da paraxá. Tem um assunto central que todas as mitzvot da paraxá tem a ver. que seria a característica de essodo, de bam. Que seria o relacionamento entre homem e mulher, na verdade. Todas as mitzvot envolvem relacionamento. Não tem tzitzit? Tzitzit? Tzitzit não tem. Não, zachor. Zachor. Tem todo. Tem que estudar cada um e um o que tem a ver. Mas é a relação da base. Vamos dizer assim, que seria a característica de você. Não vou entrar nisso agora. Mas tudo no ponto de vista do homem O homem em casa Tem a mulher que foi estuprada também Tipo, o que tem que fazer Ou... Tem um monte de ala rota Tudo no ponto de vista do que o homem faz E a gente pode considerar Que nessa praxá agora que está a vó A gente muda agora para o lado feminino Não é mais agora o ponto de vista masculino Mas o ponto de vista é feminino Vamos explicar o que eu estou querendo dizer É o seguinte Como é o homem no judaísmo? Em hebraico, né? Mulher Homem e mulher O que significa dama? No judaísmo Ser humano, exatamente Deus criou eles, macho e fêmea Que chamou a dama A dama é ser humano Isha é homem, Isha é mulher, certo? Qual é o feminino De ser humano Adama Adama, exatamente Ou seja, a terra é o feminino da humanidade Já vou entrar melhor nisso É... Se a gente... Vamos aprofundar então um pouco mais Se a gente pegar em todas as línguas Que tem A palavra homem e mulher Não tem o mesmo radical Não vem do mesmo chores Por exemplo, homem não tem nada a ver com a palavra mulher Men e woman Isso, mas... Tem o men Não, desculpa Eu falei errado Não é do mesmo chores Não A mulher não é o feminino de homem E homem não é a palavra feminina de mulher Em nenhuma língua Falei errado Ou seja Men, o feminino de men Não é humano Humano é outra palavra Que tem a ver com men O que que... Só aí tem para isso que significa humano De onde vem a palavra humano É o men Men é homem Que na verdade seria a tradução de Adam Que é men Que seria o... O Adam da Torá Vira men no inglês Que que é o... O do ângulo Saxônico Significa que vem do Proveniente de Ou seja Woman no inglês é Que vem do homem Que vem do Adam Que está errado Porque ela não vem Tipo Que ela é uma parte de Adam Que vem do homem É woman Que vem do homem Da história da Bíblia Que a mulher veio do homem Que na verdade não veio Mas na verdade O Adam virou homem e mulher A gente vai ver isso Quando a gente vinga For para ver esse dia daqui a pouco Provavelmente Não sei Ou seja Woman não é o feminino de men Ao contrário Até é um pouco machista Tipo O men é o homem E a mulher E nenhuma outra Mulher e homem Tem a ver uma coisa com a outra A única que o feminino E o masculino É homem e mulher É no hebraico Entendeu? Por quê? Porque o hebraico reconhece Que o zeut A essência A identidade De homem e mulher É a mesma identidade Só que uma parte feminina E a outra parte masculina De uma mesma coisa Do ser humano Que é o Adam E o feminino De Adam É Adamá O que isso quer dizer? Que o que eu quero dizer é o seguinte Que se a gente pegar A relação do homem Com a sua terra É o que move mais Toda a história da humanidade Tipo No feudalismo Até antes Tipo Quem tem terra Tem poder E o trabalho da pessoa Era na terra Hoje Que é o negócio mais virtual Mas até há pouco tempo atrás A terra Até 100 anos atrás 200 anos atrás Vamos dizer assim Tudo é na terra É onde o homem vive Trabalhando na terra Quando o homem Ele é expulso do Ganédia Fala Agora você vai trabalhar Com o seu suor Você vai plantar o seu pão E vai plantar o seu pão Trabalhar na terra Sim Na verdade isso vem antes Não antes Mas lá Tá É de Caim Medel Caim Moveda da Mata Trabalhava na terra O primeiro filho de Adam O primogênito do mundo Depois de Adam Trabalhava na terra E se a gente pegar Quem que mora em cada terra O povo que mora naquela terra Sim Agora Quem que gerou quem? O povo ou a sua terra Ou a sua terra gerou o seu povo Entenderam a pergunta Ou eu não fui claro O que resultou no que? A terra gera o povo Ou o povo gera Como é a terra? A terra gera o povo A terra gera o povo Por que a terra gera o povo? Porque Adam está dentro do Adamá Tem um passuk Pode ser Mas tem um passuk Na Torá E depois de Noa O Pera que fala O capítulo que fala Como de Noa saiu Os 70 povos Fala assim E desses daí Que eram os filhos Tiveram filhos e filhas E deles tiveram famílias E as famílias tiveram línguas E as línguas tiveram terras E das terras viraram governo Tipo Mespecote Lechon Agora não vou procurar Mas é uma coisa assim Que o pastor que fala Ele fala que a humanidade Se desenvolveu em quatro categorias Com a ideia Que O filho de Noa Os três filhos de Noa Ficou se multiplicando Foram tendo filhos Até que formaram Grandes famílias Assim E aí existiam Várias famílias No mundo E qual é o relacionamento De uma família Com outra família Do mundo Tipo Uma família com outra É um relacionamento Bom ou ruim É um relacionamento De forma geral Boa Tipo aqui no bairro Tem várias famílias Brasileiras E aí chamam para o shabat Vamos para o bar mito Do filho de alguém Um casa com a outra família Não sei o que lá O filho casa com a filha do outro Tipo De forma geral Famílias É legal ter várias famílias Sair com os homens Saem para Ir no bar Conversar As mulheres vão no shopping Vamos combinar tal coisa As mulheres vão no bar E os homens vão no shopping Tá bom É É legal a família Então tinham famílias no mundo Maneiro Depois Cada uma desenvolveu Vamos dizer O seu Modo de falar O que diferencia mais as famílias Porque agora um falar Um falar dessa forma Outro falar daquela forma Mas não é alguma coisa Que causa uma divergência Depois Quando começou a crescer mais Essas famílias começaram a ter terras Ou seja Essa terra agora é minha E essa terra agora é sua Criaram fronteiras E da partir que eles começaram a ter terras Criaram governos Ou seja Porque você instala sobre sua terra um governo Porque agora você já se desvincula Do outro Que é outra terra E a sua relação com outro governo Nunca mais é de amizade É no máximo Diplomacia Ou guerra Ou seja Um governo Você relaciona com outro Através Ou de acordos de interesses Que seria diplomacia Ou guerra Mas não existe Amizade Tipo Ah vamos ser amigos Esse governo com aquele Não existe isso Tudo talou E pelo interesse de cada um Isso Ou seja As guerras Como governos Precisaram existir no mundo Quando o mundo começou a se dividir É entre terras Que a terra Da terra Da divisão de terra Nessa necessidade De você Proteger o que é seu E talvez Se desconectar com o resto do mundo E ter Ou um interesse Ou guerra com o outro É Assim é na tua conta Tipo o início da humanidade Como se faltasse terra E aí começou Tem um monte de guerra no mundo Depois de não era Tipo Teve guerras antes Aí começou a ter povos 70 povos Esses povos começam a guerrear Começam a brigar Que a guerra não parou até hoje Eu falei um pouco sobre guerra Em um outro show Sim Essa ideia da relação Da terra Com a relação entre pessoas E daí Porque eu entrei nisso Que Sim Que todo povo Então Ele nasce Da terra Ou seja Já que eles tiveram Uma determinada terra Essa terra Acabou sendo Governada Tipo As pessoas Que moravam aqui Passaram A abordar Um governo Para governar Essa terra Então o governo Tem a ver Com onde moram Ou seja Se o lugar Que eles moram É um lugar Mais tropical As pessoas Vão ser Determinado Tipo de pessoas Mais calorosas Amegras Se é um lugar Mais frio Um pouco mais seco A relação Das pessoas Mais fria Ou seja Opinendo do clima Da vegetação Da comida Típica Que nasce Daquela terra Vai se moldar A cultura Daquele povo E a forma Daquele povo Lidar E se Organizar Então a gente vê Que o Brasil É organizado De uma forma Que tem a ver Com o clima Que o Brasil Tem Através Do que Que nasce a terra As matérias primas Agricultura Comida típica E o clima E praia Por exemplo Rio de Janeiro Tem praia Então as pessoas Cariocas São muito diferentes Dos paulistas Por exemplo Pessoal lá De Belém De Manaus Diferentes Porque É um outro clima Uma outra geografia Então a gente vê Que os povos São resultados Da terra Que eles vivem E daqui Que a gente vê Interessante Que todos os pais Todas as línguas E todos os povos Se relacionam A sua terra Em uma relação De pai Ou mãe Pra filho Então é minha terra Natal Ou é a Mãe terra Ou é minha pátria Vem de pai Pátria Pátria vem de pai Ou seja Todos os povos Em todas as línguas Reacionam a sua terra Como ou seu pai Ou sua mãe Motherland Tipo É ou meu pai Ou minha mãe Por quê? Porque eu nasci Daquela terra E qual é a relação De filho Pra pai Ou mãe É uma relação Que fica Pra vida inteira E você não tem Escolha Sobre quem Que a gente gerou Tipo eu nasci Naquela terra Eu sou assim Acabou E é um relacionamento Que independente Do que eu faça Eu sempre vou ter Uma conexão Desde do meu nascimento Natal Terra natal Da terra Que eu nasci Essa é a ideia Agora É a esposa Do Adão Que esse deveria ser O relacionamento Correto De um povo Com a sua terra Que não acontece Em nenhum povo Só no povo judeu Por que isso? Porque você Tipo Da onde você tirou Que o povo judeu Vê a terra de Israel Como esposa E não como pai e mãe Porque quem é Tá tudo rindo Quem é a nossa mãe? Qual é a nossa terra Mãe do povo judeu? Israel Não Israel é a nossa esposa De onde o povo judeu Nasceu? De que terra? Não Quando nasceu? Do Egito Do Egito O Egito é a nossa mãe Tá escrito Que Deus tirou Gói Miquerev Gói Um povo dentro De outro povo Falar Sabes o que é um povo Dentro de outro povo? É o feto Saindo da barriga da mãe O Egito Moldou O povo judeu Ou seja A gente De forma natural De nascimento A gente é egípcio Tá escrito Que quando Adama É no final da criação do homem Tá escrito E por isso O homem Vai Abandonar Seu pai e sua mãe E vai se ligar Com a sua esposa E ser uma só carne Sim Tá escrito Que por isso Que o homem Vai se ligar Com seu pai E sua mãe Não Por isso Que o homem Vai Abandonar Seu pai E sua mãe Se conectar Com a sua esposa E ser uma só carne Quando casar Ou seja Aqui tá dizendo Que o homem Quando casa Tem que morar Agora com a sua esposa E não mais com os pais Nunca mais pode ver os pais Óbvio que pode Você vai lá Shabbat Come Dá um alô Durante a semana Passa lá Mas morar Com os pais Não é O que a Torá diz Agora você vai morar Com a sua esposa A esposa vira O braço direito É A sua casa agora É com a esposa Não é uma coisa Que o judeu Quando o povo judeu Saiu do Egito Tem um momento Vai que você não pode Mais morar no Egito A única terra Que tá escrito Que você é proibido Voltar pra lá Você pode passear Mas você não pode morar Se enraizar no Egito E sim na terra Que eu te mandar Que é a terra de Israel Ou seja A terra de Israel É a nossa esposa E o Egito São nossos pais Que agora a gente tem que Abandonar o Egito E ir morar com a nossa esposa Que é morar na terra de Israel E qual a diferença Da relação de um marido E mulher E um filho e pai Qual a diferença De relacionamento Que os filhos Têm com os pais E que o marido Têm com a mulher O marido e a mulher Podem se separar Podem se separar Os pais não Sim Essa é uma diferença E a outra diferença É que o marido e a mulher Eles escolhem Estarem juntos Casados E o que baseia O relacionamento Entre marido e mulher É O moçado A ética Ou seja Existe toda a questão Quando a gente vem falar De marido e mulher Entra no sentido De shalom bai De paz na casa O que é paz na casa Você tem que se comportar Agora com a esposa Que você está morando Que ela é diferente Ela tem outra cultura Ela veio de outro lugar Os pais são outros E você tem que saber Lidar com ela E ter um bom relacionamento E ela o vice-versa E vocês têm que construir Uma casa Feliz Com todos os valores Ou seja É um relacionamento ético Entre marido e mulher Para construir uma nova casa E não um relacionamento De sangue biológico Que nunca vai se separar Tanto que Se não der certo Tem até separação E esse é o relacionamento Do povo judeu Com a terra de Israel Que o povo judeu Quando foi para a terra de Israel Deus falou Ó Vocês vão ter que Cumprir as minhas votas Vão ter que ser um povo ético Tem bicurim Tem que fazer esmitar O que é esmitar? Cada sete anos Você se separa A mesma coisa tem Entre marido e esposa Tem que ouvê-lo Tem que seguir os meus caminhos Não pode se corromper Tem que ajudar o pobre viúvo Um necessitado E um monte de regras É a mesma coisa Quando a gente vai casar Ó Tem que agora isso Aquilo Que é uma coisa Pô Na minha casa Não precisava fazer nada Eu só nasci Ou seja A relação De todos os povos Com a sua terra natal Não é baseada na ética E sim na Na biologia Na ética Na ética No seu vínculo O vínculo tem que ser baseado Na ética Somente o vínculo Do povo judeu Com a terra de Israel Que a gente só vai merecer Estar na terra de Israel Se a gente tiver um vínculo ético Na terra de Israel Fazer a coisa certa Na terra de Israel Como está escrito em Vaikra No Sefer Vaikra Que se você Por exemplo Tiver assassinato Calações proibidas A terra A terra vomita você Foz por você Ou seja Tem aqui um divórcio Você é expulso da terra Então a gente tem uma responsabilidade Do que que a gente faz Na terra de Israel Essa é a ideia Você é entendido? A diferença? E outra prova Outra prova disso É que o nosso povo É o único povo No mundo Que não nasceu Na terra Em que a gente deve morar Todos os povos Nasceram Porque moravam naquela terra Tinha o Brasil Teve o povo brasileiro É... Por aí vai É... A terra molda Mas o nosso povo não O nosso povo Ele nasceu no deserto Que Deus tirou a gente do Egito E falou Olha Eu tô te dando agora A constituição Como vocês devem se comportar Quais devem ser os costumes De vocês Quais são as comidas típicas Que vocês devem comer Qual... A forma que vocês devem ver é essa Treina no deserto 40 anos E depois você entra na sua terra Ou seja Não é a terra Que tem que influenciar O que que você costuma Mas eu tô te moldando Ou seja É o único povo Que teve a constituição Antes de ter terra Que a princesa Faz uma constituição Só pra gente Já que a gente mora aqui Vamos saber Viver bem E aqui não É por propósito Do povo judeu Totalmente diferente Olha O principal É a ética O principal são os valores As mitzvot É a constituição Treinem isso Pra vocês estarem preparados Que tavam lá Antes quando vocês entrarem Na terra de Israel Pra vocês saberem fazer muito bem E não precisarem se separar Não precisar ter galuta O templo não precisar ser destruído Então essa é a diferença E outra coisa É quando Deus escolhe Avraham O que que é a primeira coisa Que Deus fala pra Avraham Ou seja Sai da sua terra Que é o seu Sataramã Ou seja Da sua cultura Ou seja A sua casa Totalmente isso Sai de todos os laços De nascença Biológicos Pra terra que eu vou te mostrar E qual é o propósito disso Porque agora eu tenho que me desvincular De tudo que eu tenho E começar tudo numa terra nova Que é Israel Eu vou te fazer lá Com o objetivo Que eu vou te fazer Um goi O que que é goi Eu expliquei Não é povo Goi é Um governo grande Porque lá você vai governar Aquela terra que eu vou te mostrar E qual é o objetivo Pra que você tem que ter um governo Na terra Que eu vou te mostrar Que eu vou te abençoar E vou engrandecer seu nome Você será uma bênção Que a gente abençoar Será abençoado E agora E será abençoado Através de você Todas as famílias da terra Ou seja O objetivo do povo judeu E pra terra de Israel É pra fazer um governo grande Que através desse governo grande Se é abençoado Todas as famílias da terra E a palavra família aqui Não todos os governos Todos os goim da terra Ou todos os povos Mas todas as famílias Porque no início Eles eram famílias Cada família teve sua língua Cada língua teve sua terra E cada terra teve seu governo E o Amin sabe fazer um governo Na terra de Israel E consegue transformar Todas as guerras que existem Já que tem terras Todas as guerras que existem No mundo entre os governos Voltarem a ter um relacionamento De família A um saber respeitar o próximo Um gostar do próximo Que é a paz no mundo inteiro Ou seja O objetivo primário Da escolha de existir um povo judeu Que é Abraham Primeira coisa Sai de tudo Que a terra te fez Abandona isso E você vai falar Que eu vou te mostrar Que é Eretzkenah Eretzeraê Que lá você tem que fazer um governo Esse governo Ser engrandecido E todo mundo Que te abençoa Será abençoado Todo mundo que te amaldiçoa Será amaldiçoado A gente vê hoje em dia Que todo mundo que está abençoando O Amisrael está sendo abençoado E todo mundo que está amaldiçoando O governo de Israel Está sendo amaldiçoado A gente está vendo isso claramente Que todos os inimigos de Amisrael Do governo Da Midnight Israel Está piorando Está tendo guerra Todo mundo que está contra Israel Está se ferrando Em política Em economia Tudo E todo mundo que está abençoando O que está a Israel Está subindo Está crescendo Está melhorando A gente vê isso claramente E aí o seu nome será grande Vegadir Hashemer Seu nome será grande E aí Através Da sua influência Você vai conseguir abençoar Todas as famílias do mundo O mundo inteiro Vai se unir Em prol Do governo de Amisrael Então essa é a ideia aqui A gente é a única terra O único povo Que foi constituído Fora da terra Que a gente aprendeu Para chegar na nossa terra Que a gente ir para a nossa terra Tem uma missão Que é o quê? Trazer a paz mundial Coisa que nem Um país Governo Consegue fazer por si só Já que o laço De cada governo Com a sua terra É os interesses E o interesse Do povo judeu Por origem É a paz mundial Sim? Profundo Interessante E aí a gente vai entrar Em Direita e esquerda Qual é a diferença Da direita Para a gente A gente vai entrar